Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui a possível lista dos jogos de graça para o mês de outubro. Agora que vamos estar entrando para os assinantes de PSN Plus aí no Playstation 4. Lembrando que todo mês tem os jogos grátis e com antecedência eu solto esses vídeos de rumores. Que é o que a galera está especulando, o que está recirculando na internet. Não é eu que estou criando. Isso aqui serve para a gente ver, para a gente ter uma base do que pode ser que venha. Mas pode ser que alguns dos jogos que estão sendo especulados, dessas previsões dos jogos que podem vir de graça no mês que vem. Pode ser que um se confirma, pode ser que nenhum se confirma. E é isso, demorou? Antes de começar, já queira aqui embaixo no gostei para ajudar o canal, que é de grande importância. E se inscreve aí se você é novo para não perder nenhum vídeo. E bora ver aqui os jogos que estão sendo especulados. Começando com o primeiro galera, o jogo The Last Guardian. Que é um jogo exclusivo do Playstation lançado em 2016. Ele já tem um prazo que foi lançado e por ser exclusivo, tem grande chance de dar a Sony dela de graça. Igual foi esse mês, os jogos de graça. Esse mês de setembro deu God of War, Destiny 2. Deram jogos bons. E mês que vem, por que não, não der um jogo pelo menos assim, já melhorzinho. E nessas especulações galera, tem outro jogo aqui também que estão especulando. Que eu acho bem difícil de aparecer, então eu resolvi nem pôr no vídeo. Esse aqui tem chance sim de aparecer. E é um jogo bacana cara, pra quem curte jogos no estilo e tal. E outra especulação, Lego Batman 2 Super Heroes parece. Esse aí eu também acho que ele tem chance de aparecer. É um jogo que foi lançado em outubro de 2012. Já tem um tempo que foi lançado, sempre dão jogos um pouco mais antigos. E esse aqui já é um AAA. Na minha opinião galera, sendo sincero, eu gosto bastante de Lego, pra quem me conhece sabe. Eu já zerei um monte de Lego, já zerei um 6 Lego. E tem bastante, esse já é um pouco antigo. E ele tem chance de aparecer cara, dá as caras aí no Playstation 3 ou no PS4. Eu nem sei se tem no PS4, mas acho que no PS3 tem ele. É basicamente isso. É, no Playstation 3 tem, o que eu tô falando cara? Eu tenho esse jogo, só que não no Playstation 3, no Xbox 360. Enfim galera, esse jogo que tá especulando. É, DC Super Heroes. Lego Batman 2, DC Super Heroes. E outro jogo galera, o jogo Vostok. Esse daí já é um jogo indie, né? Que sempre dão esses tipos de jogos aí. E tá especulando que esse jogo pode aparecer. É um jogo de obstáculos e tal. Parece até ser divertidozinho. Lembra aqueles jogos de Super Nintendo. Qual que é o jogo agora? Agora eu esqueci. Mas enfim, é jogos casuais mesmo. Outro jogo galera, que tá especulando. O jogo Speedrunners, na verdade. É outro jogo arcade, sempre dão dois. Na verdade dão quatro. Tem os do PS Vida também, né cara? Os do Play 3 e os que vão pro Playstation 4. Esse aí é um dos jogos que pode dar as caras no mês de outubro. Beleza? Então galera, a lista dos jogos que podem vir de graça no mês de outubro. Para os assinantes de Playstation Plus. No Playstation 3, Playstation 4. É essa, tá? Lembrando que isso aqui são previsões. Não é oficial. Não é eu que estou criando, certo? Eu pego a informação e repasso pra vocês. Que é o que tá circulando no mundo dos games. E vocês? Vocês acham que há possibilidade de algum dos jogos aparecerem? Comenta aqui embaixo. Lembrando que esse mês de setembro que ainda estamos. Os jogos que deram de graça pra esse mês ainda estão disponíveis. Temos em God of War 3 Master Ash. Inclusive eu vou baixar também. E quero zerar ele, né? E eu só não baixei porque eu tava jogando o Spider-Man, pá. E também o Dash de dois. Deram jogos bons. Então quem sabe mês que vem. Mão dão jogos bons também. Tiveram dois AAAs aqui nessa especulação. Vamos ver se algum deles se confirmou. Se nenhum. Ou será outros jogos bons também. Bora ver. Demorou galera? A informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então mais uma vez. Clica embaixo no gostei. E me segue no Twitter. E no Instagram até embaixo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.